Você ligado, você conectado na TV Fergie. Copa Rio 2019. Em Moça Bonita, Bangu e Maricá. O time metropolitano abre o placar depois de dar falta na esquerda e a bola no travessão, que toca no zagueiro Matheus Rocha no rebote e entra para a infelicidade do zagueirão, que marca contra. Maricá 1x0. Os visitantes ampliam a bola do que se canteia da esquerda, que encontra Thiago na área para tocar de cabeça. Seis chances para o goleiro adversário. Maricá 2x0. O terceiro gol do time metropolitano sai numa jogada parecida com o segundo, só que dessa vez ela acha Badola, que toca de cabeça, fechando o placar na zona oeste. Maricá classificado 3, Bangu eliminado 0. No Correão, na região dos Lagos, Cabo Friense bom sucesso. O Rubranil abre o placar com o Iago Ramos, que recebe da esquerda, limpa dois marcadores e acerta um belo chute no canto do goleiro adversário. Cesso 1x0. O segundo gol dos visitantes sai numa boa jogada após o cruzamento da esquerda e o passe de cabeça para Daniel Marins, também de cabeça, tocar para a rede, fechando o placar na região dos Lagos. Bom sucesso, classificado 2, Cabo Friense eliminada 0. Em Bacaxá, no estádio Ossi Rezende, Boa Vista e Seacararuama. O time da casa abre o placar após o lançamento de Juan para Michel, que toca na saída do goleiro, Boa Vista 1x0. O Verdão amplia depois do cruzamento da esquerda e o toca de cabeça de Renan Donizete, Boa Vista 2x0. O time da casa marca mais um, depois do cruzamento da direita, que Felipe Augusto sobe mais que a zaga adversária e toca de cabeça, fechando o placar em Bacaxá. Boa Vista classificado 3, Seacararuama eliminado nada. No Aniceto, Buscoso, Madureira e Aldaxi Rio. O visitante sai na frente após o escanteio da direita, que o atacante desvia e Danley toca no canto do goleiro Douglas, Aldaxi Rio 1x0. O laranja meridiense amplia depois de boa jogada pela esquerda e o cruzamento de Pablo bater de primeira, encobrindo o goleiro Douglas na rua Conselheiro Galvão. Aldaxi Rio classificado 2, Madureira eliminado 0. Em Xerém, no estádio de Los Larios, portuguesa e Campos. O gol da classificação da Lusa sai após um bate-rebate na área e a bola sobra para Matheus Pimenta bater no canto esquerdo do goleiro, o adversário, fechando o placar em Xerém. Portuguesa classificada 1, Campos eliminado 0. Em Moça Bonita, América e Sampaio Correia. O galinho da Serra abriu o placar em cobrança de volta de Sorriso, que acerta o canto esquerdo do goleiro Felipe, Sampaio 1, América 0. O time de Saquarema amplia no chute de fora da área. Marquinho acerta o canto direito de Felipe, Sampaio 2x0. O Mecão diminui após o cruzamento da esquerda e o desvio de Rafael Carioca para a rede, levando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Jorge, que pegou duas cobranças, inclusive a última de Thiago Correia, decretando a classificação do Sampaio Correia para as quartas de final. 3x1 nos pênaltis. No Joaquim Flores, em Nilópolis, Itabolei Profute e Nova Cidade. O Profute conquista a vitória de um belo gol de Lele, que recebe na esquerda, deixa dois marcadores da saudade e bate no canto direito do goleiro adversário. Golaço, golaço! E ficou assim. Itabolei Profute 1, Nova Cidade, nada. Mais informações em fferg.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto